Olá, eu sou Belquís Chaves e você está assistindo ao programa Saúde em Movimento. Hoje o nosso tema é coluna vertebral. E para falar sobre esse assunto, está conosco o fisioterapeuta Maurício Gonçalves Pereira, que é especialista em reabilitação da coluna vertebral. Maurício, a gente deu os dados aí, 90% da população teve ou tem ou terá problema de coluna. Por que isso, Maurício? Por que esse número tão grande? É um dado alarmante, né? E preocupante também, né? Isso mostra a responsabilidade que a gente deve ter como profissional da saúde em cada vez mais capacitar para atender esse público, tanto a nível de prevenção quanto a nível também curativo, reabilitador. Mas são diversos fatores que vão desencadear esse problema, né? A dor na coluna, a lombalgia, cervicalgia, dorsalgia, ah, estou com dor nas costas, né? É muito comum. Por exemplo, o dia a dia de todo mundo, né? A postura ao sentar, postura ao dirigir, né? Hoje, computador, então, as pessoas passam várias horas de frente ao computador. Será que está numa postura legal? Né? Pesos que são carregados de maneira errada. Pensa numa atividade doméstica. Uma vassoura varrer. Vassoura, balde. Balde, né? Então, todas são atividades, assim, do dia a dia que vai desencadear dores. E, na verdade, assim, quando a gente fala em problema postural, a gente não está falando de um problema que aconteceu agora. A gente está falando de um que vai se arrastando, né? Então, é hoje, é amanhã, é um mês, é um ano, né? Hoje, a gente vê dados também importantes aí da parte da ergonomia, que é a saúde do trabalhador. Hoje, se tem aí afastamentos em números enormes. Pois é, o número é grande também, né? E as empresas perdem muito com isso. Perdem. Hoje, se perder um funcionário que está totalmente apto naquele setor, até treinar outro funcionário, cai o rendimento, cai a produção, quem perde com isso é a empresa, né? Além de ônus, né? Para o governo. Então, hoje, importa muito com os problemas da coluna. Eu conheço até algumas instituições que já fazem trabalho laboral com o funcionário para ver se, pelo menos, diminui esses problemas. É até uma dica, né? Para as empresas, para fazer uma paradinha de manhã, de tarde, fazer um alongamento. Isso ajuda? Isso, ajuda e muito, né? O corpo, vamos... É semelhante, a gente tem um limite que a gente suporta, né? Você pega um músculo. O músculo é composto por fibras musculares. Então, se atingir aí um determinado grau de estímulo, de exigência dessas fibras musculares, elas vão começar a cansar. Sim. E o cansaço do músculo gera falha na contração. Ou seja, você pega um trabalhador que ele está lá numa esteira, numa linha de produção, que a função dele é apertar um parafuso. Imagina, oito horas por dia fazendo aquele movimento. Então, vai chegar um momento que aquele músculo vai cansar. Músculo cansado, ele favorece ao erro. E aí vem os acidentes de trabalho ou as doenças do trabalho, né? Então, é muito válido. Hoje, as empresas que ganham selo de certificação são empresas que preocupam com a saúde do seu trabalhador. Então, isso é o maior investimento que se tem hoje em uma empresa, é investir no trabalhador. Isso no caso dos problemas do trabalho, né? Mas e as dores em geral da coluna? A gente pode ser hereditária ou é só mesmo consequência de movimentos? Não. Existe a parcela do que é hereditário, existe a parcela daquilo que é, vamos dizer, uma alteração da biomecânica, ou seja, da mecânica de funcionamento do corpo. Então, quando a gente fala em coluna vertebral, né, vamos entender. A gente tem lá os ossos, que são as vértebras, entre uma vértebra e outra existe o disco intervertebral, existe ligamentos, existe músculos, enfim, são estruturas que compõem a coluna. Qual que é a função da coluna vertebral? Proteção, sustentação e movimento, tá? Então, se você tem uma situação, por exemplo, o indivíduo foi pegar um balde no chão, ou algo no chão, uma má postura, quando foi levantar, travou a coluna. Sim, isso acontece muito, a gente ouve falar muito disso. Muitos pacientes chegam lá na clínica e falam, doutor, travei a coluna quando eu fui pegar algo no chão. É uma situação comum de hérnia de disco. O que é a hérnia de disco? Para as pessoas entenderem, porque às vezes você fala, eu tô com hérnia, mas nem tá sabendo o que é. O que é essa hérnia? Quando a gente tem lá a vértebra, outra vértebra e o disco. Certo. Vamos entender assim, o indivíduo trabalha numa função, numa postura errada. Então, se você trabalha muito torcido, ou você às vezes pega algum peso de forma errada, e isso vai maltratando, vamos usar essa palavra, aquele disco que fica entre uma vértebra e outra. Esse disco começa a desidratar, tá? É como se ele tivesse dentro dele um líquido, e aí por fora são anéis cibrosos, e ali começa a ter rachaduras e começa a desidratar. Quando ele desidrata ali, então a gente chama isso de discopatias, doenças do disco. Dependendo da posição que esse indivíduo adota, forças mecânicas vão fazer com que esse disco saia do seu lugar. Nossa, deve colocar muita dor. Muita dor. Quando sai do lugar, ele pode atingir o nervo. Então, a gente tem a ciatalgia, né? Uma dor que sai da coluna para a perna. E é uma dor, uma queimação? Existe isso? Porque muitas pessoas às vezes reclamam que está com uma queimação aqui, e acham que está aqui, é algum problema de veia, né? E na verdade não é. Às vezes é. É um diagnóstico diferencial, né? Quando a gente fala em dor, a dor em queimação na perna, pode ser do sistema circulatório, sim, mas pode também ser da coluna. Então, esse disco que desidratou, que saiu do seu lugar que ele tem que ficar, se pegar um nervo, aí ele dá essa hernia de disco. Certo, a ciatalgia, né? Dor no nervo ciático. E aí tem que fazer tratamento. Tanto tratamento médico, quanto tratamento de fisioterapia. Então, você deve estar olhando aí, algum de vocês deve estar se identificando com esse problema. Então, aguarda só mais um minutinho, daqui a pouco nós vamos falar o que fazer com essa dor. Tchau. Tchau.